Oi, eu sou a Niki e hoje vou demonstrar para vocês como fazer esse lindo porta-copa em macramê, usando apenas o nosso estonê. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para aprender muito mais. Agora, mãos à obra! A lista dos materiais e medida dos fios eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos prender os 10 fios de 1,5m em uma haste de apoio. Dobre os fios ao meio e prenda com na laçada. Agora, vamos começar a trama. Vou fazer um individual para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida que tiver, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Repita o mesmo padrão nos outros fios. Se inscreva no canal. 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 Música 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 Prontinho! Eu deixei as franjas do meu porta-copos em 3 centímetros. Música Eu vou pentear e aparar as franjas mais um pouco depois. Música Lindo, né? Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para aprender muito mais. Até a próxima! Música 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 Música